Vamos falar hoje sobre o projeto de vida, Árvore dos Sonhos, aqui da escola Tancredo Neves, que é uma escola completa e que também hoje trabalha aqui no município, né, período integral. A gente vai conversar com a Cássia Eduardo, que vai falar um pouco mais dessa Árvore dos Sonhos. O projeto de vida, ele funciona como uma bússola que nos indica a melhor direção a seguir. E porque quando nós criamos um projeto, naturalmente esse projeto se torna como se fosse uma meta para a gente cumprir. Árvore dos Sonhos, cada papelzinho desse tem um sonho de um aluno, um ou mais sonhos. Onde a gente tentou colocar os sonhos para deixar como se fosse uma memória. Para quando a gente terminar o ensino médio, a gente vir aqui e ver o nosso sonho e ver se a gente ainda pensa naquele sonho. É como se fosse um ritual para a gente melhor pensar sobre o que a gente quer para a nossa vida. E a gente coloca nessa árvore como se fosse realizar a Árvore dos Sonhos. Qual que é o seu sonho, na verdade? Ao meu sonho, eu quero fazer medicina. É um investimento alto? Muito alto, tem que ter muito planejamento. Não só estudar e ficar só, a gente desconhece outros tipos de coisas, tipos de conhecimento. Que é professor e eu aprendendo com aluno, aluno aprendendo com professor e assim. Aqui a gente está perto da Árvore dos Sonhos. Qual que é o seu sonho que você colocou aqui e que você pretende lutar por ele? Ser médica, estudar na faculdade de Barcelona, na Argentina. E a escola hoje aqui, a Tancreda, ela te dá essa estrutura e essa possibilidade de sonhar? Dá muito. Ela realiza muitos sonhos, assim, que a gente pensa que a gente vai desistir, mas ela levanta o nosso ultimo e nosso sonho cada vez mais. Vale a pena? Vale muito. Espero que muita gente venha conhecer a escola Tancreda. O protagonismo, ele se destaca em várias situações e ocasiões. Ele é uma das pessoas mais importantes entre os demais. Ele vê alguma coisa, faz acontecer. Ele ajuda a escola em várias ocasiões. A escola, ela é boa. Esse é a MTI, faz dois anos que eu dou nela. E ela me ajudou bastante, tanto no meu projeto de vida, como no que eu vou fazer depois daqui. Ela me ajudou em várias formas. Na verdade, ele é o que, tipo assim, coloca em prática os sonhos. Sim, ele é o que faz acontecer mesmo as coisas. A escola Tancredo Neves, aqui no município de Rolim de Moura, é a segunda escola a trabalhar em período integral. Dando possibilidade para que os alunos tenham um maior desempenho na educação, para que os alunos possam sonhar e buscar realizar esses sonhos também. A gente está aqui conversando com eles, mas a gente vai dar uma pausa agora rapidinho. A gente vai para o intervalo e volta já já, trazendo mais informações e mostrando um pouco mais da escola para você que está em casa acompanhando o programa Rolim Notícias.